Nós estamos em direto, esta é a TV EducaSat, nós viemos para fazer a cobertura em geral, e criamos aqui em particular conselhos em primeira mão. Conselhos porque, por ser um fórum internacional de negócios, há quem ouviu a publicação de que haveria e não se interessou em aparecer. Então, nós queremos que passe para estas pessoas, alguns não conseguiram aparecer por N situações, nós queremos que digam para esta gente qual é a importância, qual é a vantagem de participar destes eventos. Ok, então acho que apresente um primeiro certo? Sim. Ok. Eu me chamo Diana Lima e estou aqui a representar a Congola, a Congola ONG. O nosso foco está relacionado com a conservação ambiental e educação ambiental. Ok. Isso é uma forma muito resumida. Sim. Mas pronto, eu estou aqui mais por curiosidade a nível do contexto, tentar perceber quais estão as oportunidades em vários aspectos. porque eu acho que a questão é porquê que o momento está aqui. É uma ideia. Sim. É. E daqui o que eu consigo perceber é, apesar de nós sermos humanos, nós temos que perceber a realidade e as possibilidades que nós podemos encontrar no nosso país e não no nosso. E a senhora mencionou a questão de qual é a importância de estar neste local. Boa. Acabei de falar um pouquinho. Sim. É perceber como é que nós podemos contribuir para o desenvolvimento. E eu vou falar sobre o desenvolvimento sustentável. Sim. Porque quando nós falamos sobre a questão do empreendedorismo, estou aproveitada porque eu ouvi a senhora falar um pouco com quem estava aqui antes. Falou sobre o ponto de empreendedorismo. E cada vez mais nós encontramos soluções que sejam sustentáveis, não só a nível financeiro, mas também com o ambiente. Então, esse é um... E já falando da educação ambiental, nós estamos a falar com a pessoa ideal. Não sei não, mas... Mas eu... Nós acreditamos que sim. E eu acho que o público está... Está conectado comigo. Então, falando da educação ambiental, nós temos uma sociedade, infelizmente, que não colabora. Isso é relativo? É. Que não colabora. Uma percentagem... Não é uma percentagem alta, não é... Não é 100%. Mas nós temos uma percentagem de população que não respeita o ambiente. Deixe uma mensagem para esta agenda. Ok. Talvez... Antes de dizer que as pessoas não respeitem, tem um contexto da nossa realidade. Que nós temos de ser realistas em ver porque é que não respeitam. Então, será que é por questões de sobrevivência? Será que é por causa de conhecimento? Porque, por exemplo, isso é algo muito simples. Porque isso é uma discussão. Sim, ok. Há muitos casos que fala-se com alguém que possa fazer isso, explicar o mundo a fazer isso. A pessoa não vai nem querer saber. Porquê? Porque é uma questão de educação. Educação ambiental. Educação é base do conhecimento. É base do... Realmente. Associado com a ação. Então, eu acredito que a mensagem que eu tenho é... A sensibilização não precisa de ser, vamos dizer, a nível só de uma massa grande. Quando digo essa, estou a falar de pessoas. Não sei assim. Grupo. Percebemos. Mas, começa a nível individual. Cada vez mais fala-se sobre isso. Tem que sempre falar sobre isso. Responsabilidade e também os direitos são algo que as pessoas têm atenção. Porquê que perguntamos sobre passar mensagem? Infelizmente, existem pessoas que estão ali com o contador para colocar o lixo e não colocam o contador. Estão ali os toaletes públicos. Ele não entra lá. Não se respeita. Não se respeita. Então, ele faz as necessidades em qualquer área. Não é? Ele deita o lixo no chão. E se você lhe interpelar... Acho que a situação que falaste sobre a educação. Então, acho que é muito importante que nós saibamos que a preservação do ambiente é mesmo muito importante. Continua com... Para dar mais... Está bem. Nós acreditamos que se a juventude continuar a ouvir sobre a educação ambiental vai diminuir... Outro ser agora, mas vai diminuir... Vai diminuir o vandalismo, não? Vai diminuir muita coisa. E nós precisamos que estes jovens a ouvir sobre a educação. E não só jovens, entre aspas. Existem também adultos, pessoas que conhecem, infelizmente, nunca fazem isto. Então, vocês que fazem o trabalho para a educação, acho que vocês têm o melhor a passar para estas pessoas. Quais são as desvantagens que estas pessoas podem ter por cometer essa doença? Não, não é? Ok. Então, vamos dizer aqui. Vamos dizer que nós realizamos o convivio de educação. Talvez não conseguimos perceber, portanto, para a introdução visual, como é que está a afetar a nossa vida, Diana. A nota de saúde, quando nós falamos, por exemplo... Até eu estou cansada, pensando em pensar na introdução para a introdução. Eu estou cansada. Tem que perceber que não é só ter aí plástico, plástico em químicos, plástico pode ser cheio de degradado. Já foi aprovado mais uma vez, existem, por exemplo, microplásticos, microplásticos, a gente consegue encontrar partículas plástico no organismo humano, só na nossa alimentação, a adaptação, portanto, dos cultos animais, almas, o mundo. E chega a ser que tem alguns pontos que é uma preocupação, especialmente para o peixe, que tem que existir um certo controle de responsabilização e mecanismos para conseguir fazer a tal questão. E isso é um vídeo. O segundo vídeo é sempre sobre a educação. Tem que perceber o impacto. Tem que perceber quais são as soluções. Não pode ser só no que vem. Eu acho que a própria proposta em qualquer estrutura ambiental é o fogo. Eu vou em questão de ver com a mensagem um social e tudo isso. Então não tem que ver com a gente. Então, tal. Bom, e assim a propriedade ela já aqui, tá? Estadual. Muito obrigada pela ativização e conteremos sempre com o nosso apoio. Muito obrigada por fazer. Obrigado.